Olá, sou o António, tenho 10 anos, estou de presença central e jogo dos infantis da FDN. António, foste considerado pelo teu treinador atleta do mês, qual a significado da tia desta distância? Foi muito importante pelo reconhecimento do empenho nos treinos, nos torneios. Tu és de presença central, quais são as duas principais características que és como jogador? Cortar a bola, defender bem, ajudar a equipe a atacar. Há quanto tempo é que estás no Nacional? Desde os 5 anos. Portanto, já estás há muito tempo? Sim. É a senhora que te sentes para no Nacional? Sim. E porquê? Os professores são bons, estranhos também. Isso. Sentes que tens incluído bastante como jogador aqui no Nacional? Sim. Tenho aprendido muita coisa com os professores e nos jogos. Tu és estudante também? Sim. Em 5º ano. E as notas são boas? Sim. Não é difícil conciliar o desporto e os estudos? Depende. Se organizarmos, tudo é possível. A época está a começar um bocadinho tarde, em termos de competição a sério. Mesmo assim, há muitos jogos pela frente. O que é que se pode esperar de ti e da tua equipe? Ter um desempenho bom, ajudar a equipa a ganhar jogos e talvez marcar algum gol, que nos dê uma vitória. E daqui a 15 anos, o que é que se pode esperar de ti e campeonato? Oh, gostaria de ser sénior do Clube Desportivo Nacional ou de uma equipa. Olá, sou o Leonardo Carvalho. Tenho 12 anos, sou defesa central e jogo-nos a FETIZE. Foste considerado o atleta do mês, porquê? Porque acho que me esforcei e dei o meu melhor nos treinos, nos jogos. Achas que foi um prémio justo pelo teu trabalho? Sim. A época já vai quase a meio, já outros colegas teus foram distinguidos com esse prémio. E este foi o teu melhor mês? Acho que sim. O meu treinador aceitou isso. E tu, o que é que achas? Foi um mês onde te estiveste melhor? Acho que sim, também. Isso é um sinal que daqui para fora a gente vai estar ainda melhor. Mas ao mês a gente vindo a melhorar. Sim, claro. E este prémio será-te também uma motivação para poderes continuar a trabalhar? Sim, motiva-me melhor. Quais são as tuas principais características que a gente come junto? Defender, atacar quando puder, cortar muito as bolas. E se puder, marcar algum bolo também. Ainda não tem feito muitos jogos oficiais, mas já marcaste algum bolo este ano? Alguens. Ah, tu também iria-se na vontade de desfaz. Sim. Está a começar agora o campeonato. Que perspectivas é que estás para ti e para a tua equipe? Acho que temos hipóteses para ganhar o campeonato. E para ser o melhor da equipe. Em termos escolares, tem corrido mais boas? Sim, tenho boas notas. Em que ano é que estás a estudar agora? Sétimo. E no futuro, o que é que gostarias de ser? Jogador sénior no Futebol Clube Porto. Olá, eu sou cavaleiro, tenho 11 anos, sou ponta de lance e jogo no Zé Feiticeia do Nacional. Cavaleiro, atleta do mês, satisfeito com esta distinção? Sim, porque esforcei-me muito nos tranhos e a pessoa reconheceu isso. Fantastas, então, que foi um prémio justo? Sim. É um prémio também por teres marcado muitos golos? Alguns. Quais são as duas principais características com o ponta de lance? Marcar golos e ajudar a equipa para a futebol. Melhor com os pés, melhor no jogo aéreo? No jogo aéreo. Marcas muitos golos de cabeça? Sim, alguns. É do sistema, então, um avançado com cabeça? Sim, mais ou menos isso. E essa cabeça, achas que poderá ajudar a ti e a tua equipa a fazer uma boa campanha no campeonato que está a começar? Sim, tenho de fazer isso para ajudar a equipa para a futebol. Quais são as vossas ambições neste campeonato? Ganhar o campeonato e fazer o nosso melhor. Em termos escolares, podemos contar contigo também para fazeres o que é melhor? Sim, tenho boas notas e tenho de me esforçar-te. Em que ano é que estás a estudar agora? Sexto ano. Temos aqui um aluno aplicado e com boas notas. Sim. E é difícil ser um aluno aplicado com boas notas e um avançado com mais de muitos golos? Sim, é difícil de esforçar. Tens conseguido até agora, com muitos esforços, conseguir as duas coisas. Esperas continuar assim? Sim. E no futuro, o que é que podes esperar de ti? Gostava de ser jogador de futebol no clube desportivo do Nacional. Diz, és o ponto de avança da equipe principal do Futebol do Nacional. Diz, o que é que eu sou? Sim, gostava. Olá, sou o Diogo, tenho 12 anos, sou de defesa central e jogo nos Enfantes Vizeta Nacional. Diogo, foste considerado o atleta do mês, achaste que foi um prémio justo? Sim, porque me esforço muito estranho e nunca faltava. E este foi o teu melhor comércio? Sim. Porquê? Porque esforcei-me, nunca faltei e dei sempre um limãozbo. Há quantos anos é que jogas no Nacional? Há três. E achas que tem valido apoio a fazer parte desta equipe? Sim, porque por todas as equipas que já passei, adoro. Tu tens evoluído bastante, sentes isso? Sim. O que é que tu gostas mais? É de cortar a bola e sentir a vitória de um jogo. Tu és daqueles jogadores que preferem não sofrer do que marcar? Sim. E quando tens a oportunidade de marcar, também há? Claro. E o que é que se pode esperar de ti e da tua equipa neste campeonato? Ser campeão e ir a ter o máximo que conseguimos. E no futuro? Daqui a 10 ou 15 anos, o que é que temos esperado de ti? Poder esperar um grande jogador que vai jogar no Benfica. Olá, sou o António, tenho 11 anos, sou médio centro e jogo na equipa dedo nacional. António, foste considerado o atleta do mês, acredito que te sintas bastante satisfeito por isso. Sim, também tenho esforçado muito para ter esta recompensa. Portanto, foi uma recompensa justa? Sim, acho que sim. E estava com o treinador, também está atento ao teu trabalho, sentes isso? Sim. E será uma forma de motivar-te também para continuar a trabalhar cada vez mais e melhor no resto da época? Sim, os jogos e tentar, para tentar também ser mais, para ter mais outras surpresas destas. Portanto, tu, como dizes, está agora na altura de fazer os jogos. Quais são as tuas ambições, os teus objetivos para os jogos que estão agora a disputar-se? Fazer um bem melhor e tentar ganhar os jogos todos. Quais são as tuas principais qualidades como médio centro? Trocar a bola e... Quando os juntos estão a atacar, também tirar a bola. Então, preferes fazer assistências aos colegas ou marcar golos? Assistências. Mas golos, marcas ao gol de vez em quando? Sim. Quando estou à frente da baliza. Já marcaste muito, esta é? Quando começou o campeonato, não. Mas nos torneios de antes, sim. Pronto, ainda estás à espera de marcar o teu golinho no campeonato. Sim. Mas tens a certeza que vais chegar à altura, não é? Sim. Estás a trabalhar para isso? Sim. Tu já me disseste que estás aqui, que tem sido um mesmo bom para ti, que tens evoluído. Há quanto tempo é que estás no nacional? Dois anos. Dois anos. Tu antes jogavas na outra equipe? No Rovira Bravo. Ah, então optaste por me dar o Rovira Bravo promocional? Sim. E sentes que valou o plano? Sim, porque as pessoas têm-me apoiado e os colegas também. Ah, então sentes que tens a evoluir bastante? Sim. Se continuares a evoluir assim, o que temos esperado de ter ido? Eu jogo num clube profissional e ganho muito dinheiro. Eu sou o Gabriel, tenho 11 anos. Eu sou dos infantis e sou defesa direta. Gabriel, foste considerado o atleta do mês, acredito que te sentes bastante satisfeito. Sim, porque é uma sensação boa. Ao ser da triboa deste prémio, significa que o teu treinador fica satisfeito com o teu trabalho? Porque eu. E tu, ficaste satisfeito por receber o prémio? Sim. És-te fazer direitos, explica-me qual é a tua principal qualidade? É defender, fazer a barriga e dar... És aqueles outros direitos que também ajudam no ataque? Não. Acima de tudo, defendes bem. E sei que estarei na jornal já há vários anos, sentes-te satisfeito por estar aqui? Sente-me muito satisfeito. Porquê? Acho que tens que teres evoluído com o jogador? Sim. Porquê? As condições de trabalho são boas, os treinadores ajudam? Os treinadores ajudam também. E os colegas têm um bom grupo de trabalho? Sim. Tu sei que és o aluno do sexto ano de escolaridade, tem corrido bem a esbola? Está muito bem. Consegues ter boas notas e ao mesmo tempo jogar futebol, é difícil conciliares as duas coisas? Não. Ah, diz que se tem um pouco de... De concentração. Ah, isso é bom senhal. É senhal que és um rapaz a aplicar. E diz-me uma coisa, em termos de futuro, o que é que tu gostarias de ser? Futebolista. Gostaria de ser futebolista? O sonho, por exemplo, será jogar um dia na equipa principal do Nacional? Sim.